Bom galera, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Tecno. Hoje eu vou fazer um unboxing do celular que eu comprei no Carrefour. Lembrando que o Carrefour não está pagando nada de propaganda, simplesmente é um unboxing. Eu comprei esse celular lá e ele ficou por um preço de R$449,00. Então vamos abrir aqui, vamos ver o que vem aqui. Está tudo ok. Vou abrir ele. Bom galera, como vocês podem ver aqui é o Zenfone Live L1. Vamos ver aqui a caixa dele, as informações aqui embaixo. Vou tampar aqui as informações em particular. Bom, o Qualcomm SDM 430 é octa-core, RAM de 2GB. e ROM de 32MMC. Certo? Vamos abrir aqui a caixinha, nunca foi aberta. Não foi aberta ainda. Está aqui. Vamos ver aqui do outro lado se tem algum. Aqui também tem um acre. Bom, ele vem uma capa da caixinha. Como vocês podem ver, a caixinha simples. Vamos ver o que tem dentro. Bom, o aparelho eu vou mostrar por último. O que que vem? Um carregador. Ele não tem opção de colocar aqui o cabo, encaixar o cabo USB. O modelo dele é mini USB. O carregador é de 5 volts, 1 ampere. Padrão novo, encaixa. Vem um fone de ouvido. Intra-ocular. Eu gosto desse tipo de aparelho, desse tipo de fone. Eu prefiro ele do que aquele outro modelo. E fica por fora. Daqui, intra-ocular. Bem simples, né? Mas parece ser bom. Um cabo USB mini. Aqui para ligar no computador. Só isso. Não vem mais nada aqui. Agora vamos para o aparelho. O aparelho. Aqui tem uma... Uma parte aqui que... 5.5 polegadas. A capacidade da bateria é 3.000 mAh. Ele tem 3 slots, né? Suporte até 2 terabytes de micro SD. E já vem... Aqui, ó. O modelo dele. Vendo aqui? Aí, ó. Bem simples, né? Aqui é o slot de cartão. Parece que não veio a chavinha aqui de... Tirar ele. Ou veio. Acho que veio. Ah, tem mais coisa aqui. Aí, ó. Manual. Engraçado que não fala aqui que ele é octa-core. Assim, nos... Aqui na especificação. Não... Não destaca, né? Geralmente, na... Ele é bem destacado um recurso dele. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui... Aqui, vamos ver aqui. É uma edição de novembro de 2018. Saída de áudio, volume. Tampa traseira. Instalação do Nano SIM. Onde você instala ele. Tem mais... Ele é... Dois chips e... E o car... E... Uma unidade pro cartão separado. Ele não é duplo. Duplo cartão e SIM junto. Isso é legal. É um celular básico, né? Pra quem quer o celular aí pra... Pro uso do dia a dia. Não tá muito focado em jogos. Ele é um celular recomendável. Certo? Cabe bem na mão. Ele... Ele é bem... Construído aqui. E... É muito bom você arrumar uma capinha pra ele. Uma película. Não sei se é fácil de achar. Mas, creio que... Deve encontrar aí no mercado. Bom, a construção dele é bem simples. Mas, é bem acabada. Não tem muita... Ele pega bem na mão aqui, ó. Bom. Bom, agora eu vou destacar aqui. Colocar o chip nele. E... Vou fazer um teste com ele. Tá bom, galera? Então, esse aqui só é um unboxing mesmo. Mostrando pra vocês. O aparelho. Primeiras impressões de... De toque mesmo. De aparência. E os próximos vídeos aí no meu canal. Vai ser feito com ele. Porque eu tava utilizando um Alcatel Pop C9. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vou postar mais vídeos de teste dele aí. Testando a câmera. E uma amostra do vídeo. Do som. Beleza? Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, pode dar um dislike. Se quiser acompanhar o canal e receber notificações. Inscreva-se e clique no sininho. E brevemente terá mais aí, galera. Um abraço a todos e valeu. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.